Oi gente, voltei para mais um vídeo. Hoje eu vou estar gravando para vocês uma receita de bolo. É um bolo de cenoura. Eu peguei essa receita do canal da Camila Pink. Então, se quiser conferir como vai ficar, é só ficar aqui até o final. Bom gente, o que a gente vai usar? 2 xícaras de massa de trigo de fermento. Essa eu comprei com fermento. 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, que eu não gosto muito doce, 1 cenoura grande picada, 3 ovos. Vou usar também, na receita da Mila não tinha, mas eu vou usar também 1 colher rasa de fermento em pó. Então, vamos começar. Vamos lá, vou começar pelo açúcar. Como diz a receita, o óleo. Os 3 ovos. E a cenoura. Não precisa picar muito, tá gente? Ai, ai, ai. Vamos bater isso daqui. A farinha a gente não vai colocar agora. É a primeira vez que eu estou fazendo o bolo de cenoura, vamos ver no que vai dar. Vou pegar essa vasilha e vamos colocar a nossa mistura aqui. E aí vamos adicionando a massa. E aí vamos adicionando o bolo de cenoura, vamos adicionando o bolo de cenoura, vamos adicionando o bolo de cenoura. E aí vamos adicionando o bolo de cenoura, 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 vamos adicionar 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 o bolo de cenoura. Olha só como ficou Bom, pelo jeito ficou muito bonito Agora tem que ver o gosto, né? Se prestou ou não Mas ficou lindo Gente, ficou muito bonitinho Só que ele ficou fininho aqui, ó Pelo jeito tá muito bom Agora vamos fazer a calda Menos de meia xícara de leite Um pouquinho só Vou colocar uma colherinha rala De manteiga, margarina E vou colocar seis colheres de nescau Pra fazer a calda, tá? E aí 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 E aí